Oi pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu venho com o meu primeiro diário de gravidez e quem diria, né gente, tem hora que eu paro e penso assim, nossa, tô grávida. Então eu vou fazer assim, hoje eu venho contar sobre o primeiro trimestre, como eu descobri os sintomas e aí a partir de agora eu vou fazer um diário de gravidez mensal, tá bom? Então eu vou fazendo por mês, porque assim eu acho que junta mais coisas pra mim poder passar pra vocês. Então gente, eu vou fazer da seguinte forma, eu marquei alguns tópicos importantes que eu vou falar pra vocês mas o estilo do vídeo será mais ou menos um bate-papo, eu vou falar pra vocês um pouquinho da minha história dar um resumo aí, né, pra vocês me conhecerem melhor, até porque tem bastante gente nova chegando, se inscrevendo então assim é um jeito bacana, né, de começar. Então gente, eu tenho 4 anos de casada e quando eu me casei, eu não... eu sempre gostei de criança mas quando eu casei eu não pensava logo no primeiro ano do casamento em ter filhos até mesmo porque eu ainda tava terminando a faculdade. Quando eu casei, ainda tava faltando um ano da faculdade e o último ano ele é bem difícil, tem estágio, tem TCC, então não tinha como pensar em filhos naquele momento. No segundo ano do casamento eu ainda não planejava em ter filhos, eu fui fazer algumas coisas que antes por causa da faculdade eu não tinha feito. Fui cuidar mais da minha saúde e outras metas que a gente tinha também. Inclusive eu criei o canal, né, porque o canal consome bastante o tempo da gente gravar vídeos, editar, dar trabalho. Então eu criei o canal nessa época e a gente planejava em começar a tentar filhos quando a gente completasse 3 anos de casados. Só que um pouco antes de completar 3 anos eu comecei a ter aquelas dores. Mas vocês que me acompanham desde aquela época sabem, né, que eu passei por uma cirurgia na coluna. Então foi uma fase bem difícil e aí a gente teve que adiar o sonho. Mas eu penso assim, eu não tenho por que reclamar se Deus quis que eu passasse por aquilo. Eu já passei, ele já me deu vitória, já resolvi, já tô curada. Então é bem melhor eu ter tratado antes de engravidar do que depois com criança pequena e ficar com dores na coluna. Então a gente nunca pode reclamar, a gente sempre tem que dar graças a Deus em tudo. Então assim que eu completei o terceiro ano, né, de casamento, eu tava com esse problema na coluna, fiz a cirurgia e aí eu comecei as fisioterapias e foi praticamente um ano inteiro de fisioterapias. Logo no início eu fazia fisioterapia todos os dias, todos os dias e é bem cansativo ter que ficar indo pra lá e cansa, né, porque a gente já quer ter uma rotina normal e ainda não pode, ainda tava limitada. Quando chegou em agosto do ano passado, eu tinha uma consulta com um ortopedista que me acompanha, que fez a cirurgia. E aí eu fiz uma pergunta pra ele, né, eu disse, eu perguntei se eu já podia pensar em ter filhos, se ia atrapalhar em alguma coisa e tal. E aí ele disse pra mim que eu já, a partir daquele momento, né, que eu já estava muito bem, ele sempre me diz, toda vez que eu passei consulta com ele, ele me dizia que o meu caso tinha sido muito grave, que foi gravíssimo e que por eu não ter tido nenhuma sequela, é porque é milagre mesmo. Ele mesmo me falava que era milagre de Deus. Então, ele falou que eu já tinha passado por aquele momento, que eu já estava bem e que eu já podia tocar a minha vida, né, e já realizar, né, os nossos planos. E então, a partir de agosto, a gente começou a amadurecer a ideia de novo, né, de começar a ter filhos. Isso foi em agosto. Quando foi setembro, eu marquei uma consulta com uma ginecologista, fiz os meus exames que eu faço uma vez por ano mesmo, né, de rotina. E ela viu, né, que estava tudo bem, que estava tudo certinho, porque eu tenho ovário policístico, então eu sempre faço controle uma vez por ano. E ela disse que estava tudo bem, que estava tudo certinho, e aí eu falei pra ela, né, que eu estava pretendendo, né, parar com o anticoncepcional. E aí, ela passou pra mim aquela, acho que é a vitamina, ácido fólico, que é ideal tomar essa vitamina há três meses antes de começar a engravidar, né, até o terceiro mês da gestação. Então, a partir de setembro, eu comecei a tomar o ácido fólico, mas eu só fui parar com o anticoncepcional mesmo em outubro. Então, em outubro, eu parei, né, de prevenir. E aí, então, né, gente, começou aquela espera. E eu não queria, assim, eu não queria demorar, né, de engravidar e tal, porque eu sabia que eu tinha esse problema do ovário policístico. E a gente vê, né, por aí que muitas mulheres, elas demoram de engravidar por ter ovário policístico, né, então eu não sabia como ia ser meu caso, se eu ia ter que fazer tratamento e tal. Então, eu sempre ficava pensando nisso, em não demorar muito, né, pra ter filhos, porque eu não ia saber como ia ser esse processo. Aí foi passando, né, outubro, novembro, dezembro, e aí a minha menstruação não desceu mais, ela tinha desido a última vez em outubro. Então, eu já comecei a ficar preocupada, né, porque um dos sintomas do ovário policístico é esse, né. É ter ciclo, né, desregulado. Então, eu já achei que já não tava nada bem, que já tava tudo desregulado e tal. Aí comecei a ficar mais preocupada. E quando foi em dezembro, eu marquei com a médica, né, novamente, e fui lá e expliquei tudo pra ela. Aí ela me pediu mais exames, outros exames de hormônios e tal, pra ver como que estava. E aí ela disse pra mim, dependendo do resultado, aí eu vou ter que entrar com medicação pra te auxiliar a engravidar. Aí nisso eu já fiquei um pouco desanimada, né, já pensei, ah, tem que fazer exame, depois tem que ver se vai precisar de remédio ou não. Então, eu fiquei assim, tranquila também. Não fiquei ansiosa, porque eu sei que a ansiedade já atrapalha, né. E segui a vida normalmente. Passou o Natal, passou o Ano Novo. Quando foi bem no dia 2 de janeiro, eu comecei a ter um, tipo, um sangramento. E aí eu falei, ai, que ótimo, né. É que veio a menstruação, então tá regularizando. E aí eu fiquei até feliz por isso, né. E aí veio esse sangramento, mas é um sangramento já diferente. Mas eu achei que era a menstruação. E aí, a partir daquele sangramento, eu comecei a passar mal. Na verdade, uns dias antes, uma semana antes, assim, do Réveillon, eu já comecei a sentir umas coisas diferentes, né. Eu tava muito cansada, tava com sono. Eu tava com muita cólica, mas muita, muita cólica mesmo. E eu já tava até preocupada, né. Falei, nossa, se eu tô com cólica agora, imagina durante, né. Vou ficar com muita cólica. E aí, com muita cólica, tive o sangramento no dia 2. Então, eu falei, ah, a menstruação, ótimo. Vai regularizar agora. E aí, a partir desse dia 2 de janeiro, eu comecei a sentir outras coisas diferentes, né. A cólica, um inchaço na barriga. Nossa, muito inchaço. E cólica. Aí, eu fiz, nesse período, né, na primeira semana de janeiro, eu fiz os exames que a médica tinha solicitado. E, inclusive, no meio desses exames, ela pediu o beta-HCG, que ela sempre pede, né, pra eles poderem medicar, pra ter certeza que eu não tava grávida. Mas eu tava fazendo ali, já achando que, né, que não. Aí, eu fiz o exame. O beta-HCG, ele fica pronto logo no dia seguinte. Os hormônios demoram de ficar pronto e tal, o resultado do exame. Mas o beta-HCG, ele fica pronto no dia seguinte. Aí, no dia seguinte, eu tava no escritório do Alexandre, e aí, eu tava com a senha e tal, tudo. Entrei lá pra ver se tinha saído o resultado. Aí, saiu o resultado do beta-HCG, deu 13 mil e pouco. E aí, eu já olhei assim, eu já, hum... Tipo, tá diferente, né, porque sempre dava zerado. Então, eu já falei pra Alexandre, né, eu falei assim, ah, não sei, né, pode ser que eu esteja, não sei. Por quê? Lá no laboratório que eu fiz, eles não escrevem positivo ou não, positivo ou negativo. Eles só, eles dão resultado quantitativo, né. E aí, dizia lá pela tabela dos valores, dizia pra mim repetir o teste do beta-HCG, né, o exame de sangue, daqui dois a três dias. Então, eu li ali e sabe como é, né, gente? Às vezes a gente quer ver escrito positivo ou negativo. Aí, com números e mandando eu repetir, daqui dois a três dias, então eu não comemorei. Mas eu já tava sentindo, né, porque sempre deu zerado. Então, 13 mil e pouco, quase 14 mil, eu já achava que eu tava grávida. E aí, eu comecei a ficar preocupada, porque eu tive sangramento e tal, né. Comprei um teste de farmácia nesse dia, e aí, eu ia fazer no dia seguinte o teste de farmácia. Porque é aquilo, né, eu podia já ter comemorado, mas só porque não tava escrito positivo, eu não comemorei, porque não, eu vou comprar o da farmácia. Eu já tinha até feito o exame de sangue antes, mas eu tinha que comprar o da farmácia. Aí tá, comprei da farmácia, fiz com a primeira urina do dia seguinte. E foi assim, desse dia para o outro, né, à noite, eu sonhava. Eu estava sonhando que eu estava num lugar, e uma voz me dizia, Você está grávida, você está grávida, você está grávida. Aí eu acordava, aí eu dormia de novo, o mesmo sonho. E foi assim, acho que a noite inteira. Até que eu acordei, olhei no relógio, era 5h55 da manhã. Eu falei, agora já dá pra mim fazer o exame. Corri, fui lá, fiz o exame, é o celular. Fiz o exame, e na hora que eu coloquei lá o negócio lá do teste de farmácia, na hora que eu coloquei, já deu aquelas duas faixas rosas. Aí foi ali que eu comecei a comemorar mesmo, que meu coração bateu forte, e aí eu fiquei ali sozinha, a Alexandre estava dormindo, eu fiquei ali, e acho que eu fiquei ali, no banheiro lá, toda eufórica, e comecei a chorar. Aí eu fiquei pensando, né, pra fazer uma surpresa, mas não, eu não ia aguentar, eu tinha que correr e falar pra ele logo, sabe? E até mesmo porque ele já sabia, né, de todo esse processo, não ia ser tão, assim, surpresa. Aí eu acordei ele, logo em seguida, acho que uns 10 minutos depois, eu acordei ele chorando, contando a novidade. Aí ele também ficou, né, todo emocionado, na verdade ele levou um susto, porque ele estava dormindo, né, mas aí foi indo, foi passando o tempo, ele foi ficando emocionado e tal, e a gente foi muito feliz. Então foi assim que eu descobri que eu estava grávida. Aí, eu já tinha marcado o retorno, né, a consulta, só que não com a médica, foi com outro médico agora. E aí eu já liguei pra lá e falei, ah, tem que ser pré-natal, tal. Aí a moça disse, tudo bem, ok, então eu já estava até com o pré-natal agendado. Aí na primeira consulta do médico, ele viu todos os exames, disse que estava tudo bem, e que, né, sim, que a gente deu essa surpresa aí no meio do caminho. E aí ele foi fazer o ultrassom, que ele tem lá na sala dele. É tipo um ultrassom, né, que ele vê o bebê. É igual o ultrassom, só que é mais pra ver o bebê, não fica vendo muito as medidas e tal. E aí assim que ele colocou o aparelho na minha barriga, aí eu comecei a ficar preocupada, porque ele ficava mexendo pra lá e pra cá, e não achava nada. Aí até que ele achou, ele, ah, tá ali, ó, que é tão pequenininho que, né, demora de achar. E aí eu já fiquei tranquila, até já escutei o coraçãozinho, né, o Alexandre tava comigo, ele tá indo comigo, né, nos pré-natais. E aí ali ele já chorou e tal, e foi aquela emoção toda. Aí o médico, agora a gente já começou até o diário de gravidez, né, gente. Aí o médico, ele marcou um retorno pra mim na semana seguinte, e aí ele ia realizar o ultrassom mesmo. E aí eu fiz o ultrassom, né, na outra semana, e que deu tudo bem, tudo certo. Aí já deu a data da última menstruação, que seria 25 de novembro. Então, no caso, foi a última vez, né, que eu tinha menstruado, só que como não teve sangramento, eu achei que nada, né, mas teve sim. E aí ele já deu a data prevista, né, do nascimento, 1 de setembro, 1 de setembro. Mas aí, no caso, aí foi o que pode adiantar, né, um pouco, ou pode ir, né, mais pra frente um pouco também. É mais ou menos ali, 1 de setembro. É, nessa consulta o médico pediu pra mim não contar nada ainda, porque o primeiro trimestre é um trimestre, assim, importante, né, que tem altas chances, é, não é que são altíssimas, mas tem chances consideráveis pra ter um aborto. Então, não é recomendado você, né, sair contando e tal. Por isso que eu contei mais pra minha família mesmo. E aí, todo mundo ficou feliz, todo mundo comemorando, que é o primeiro neto dos dois lados, né, então imagina a felicidade. Então, durante o primeiro trimestre, eu tive alguns sintomas, que são característicos da gravidez, que são, enjoo, nossa, tive muito enjoo, mas eu não cheguei a vomitar, mas eu ficava muito, muito, muito enjoada mesmo, todos os dias. E aí, o médico até me deu o medicamento pra ajudar, né, se fosse um enjoo mais leve, seria plazil, se fosse mais forte, seria o vonal. E como tava muito forte, eu tava tomando o vonal, que é um remédio bem forte, né, pra enjoo. E até que ele tava resolvendo aí uns 50, 60%. E o enjoo, além do enjoo, eu tive muito cansaço, um cansaço físico e um sono desesperador, sabe? Eu queria encostar e dormir. Era um sono, assim, incontrolável, sabe? Fora do normal mesmo. E foi bem na época que a gente tava fazendo a reforma aqui em casa, então tava bem complicado, tinha muita coisa pra fazer, e eu olhava e não conseguia fazer nada. Mas aí, né, gente, muita calma que tudo passa. E acho que foi isso. Esses foram os dois grandes sintomas, assim, bem fortes no meu primeiro trimestre. Às vezes eu tinha uma cólica, eu acho que é importante eu falar da cólica, porque a gente tem medo de tá com algum problema e tal, e na verdade não, era normal. Inclusive o sangramento do início é normal também, que é o processo da anidação no útero. Então, aí eu tinha algumas cólicas, mas o médico tranquilizou, disse que é assim mesmo, que tudo bem. Uma coisa que aconteceu também, né? Aumentou demais a fome. Nossa, muita fome. Eu acordava às seis da manhã com muita fome, parecia que tinha dois dias que eu não tinha comido nada. Aí eu comia uma bolacha de água e sal e aí voltava a dormir. A bolacha de água e sal é uma dica bem legal pra quem tá com enjoo. Na hora que você acorda, né, porque tem aqueles enjooes matinais, você já come uma bolacha de água e sal antes mesmo de escovar o dente. Porque aí, né, você escovando o dente e tal, não vai te dar aquele enjoo. E você ficar com a barriga vazia, né, com o estômago vazio por muito tempo, isso também dá enjoo. Então, o médico até falou, o normal é você comer de três em três horas, mas você vai comer de duas em duas horas. Claro que, dando preferência pras coisas saudáveis e tal, frutas. E é isso que eu procuro fazer, né, no meu dia a dia, né. Eu não vou falar que de vez em quando eu escapo, né, porque eu sou humana. Mas no dia a dia eu como mais saudável, assim, eu tento, né, comer bastante verduras, legumes e frutas. Outra coisa muito importante pra nós grávidas é que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente come fora de casa. A gente não pode comer nada cru, né, incluindo carnes vermelhas e peixes. Então, eu parei de comer comida japonesa que eu amo. E isso eu tô sentindo muita falta. Mas vale a pena, né, gente. E eu parei, né, de comer carnes cruas, né, salmão cru e tal. E carne, não pode comer carne mal passada. Então, tem que ficar muito atento a isso. Sempre comer tudo bem passado. E o médico me passou alguns cremes. Eu perguntei pra ele em relação a estrias e ele falou que ia ser bem sincero comigo. Ele disse que se fosse pra mim ter estrias, eu ia ter, que é da genética. E que não tem o que fazer. Mas aí ele me passou alguns cremes pra ajudar a fazer a hidratação, né, pra aumentar a elasticidade da pele. Mas ele falou que se for pra mim ter, eu vou ter sim. E não vai ter creme que vai ajudar, né. Então, pras estrias, ele me passou... Ele me passou um só, mas eu comprei um outro, que eu vou mostrar pra vocês. O que ele me passou é esse aqui. Ó. Que a luz tá estourando, gente. Mas ele me passou esse aqui, ó. É o Luciara. E ele é um creme que você pode usar na barriga, no quadril e tal, e nos seios. E o que eu gostei dele é que ele é hipoalergênico e não tem perfume, porque eu fiquei super enjoada, né, quanto ao perfume. E eu sou bem alérgica. Então, eu já comprei ele. E ele falou pra mim comprar depois dos três meses. Que antes a gente não tem barriga mesmo, né, no primeiro trimestre. Então, eu podia comprar depois, a partir do quarto mês, que é que a barriga começa já a dar uma crescida, né. Mas aí eu já comprei, já passei. Ele é um pouco grosso, ele não espalha muito bem. Mas, pelo menos, ele não tem cheiro e ajudando a hidratação é o que importa, né. E o outro que eu comprei, esse eu comprei por conta mesmo, mas eu tomei cuidado, né, é creme que grávida pode usar. Comprei esse aqui da Mostela. E esse aqui, ele é um creme específico. Ele é um creme específico para a região do busto. Você pode usar, né, desde os seios do peito e até o pescoço. Tava escrito aqui. Mas eu só aplico na região do busto mesmo. E esse aqui, ele já tem um cheirinho. É um cheirinho leve, mas é um cheirinho. Mas eu tô usando, gente. Ele tá sendo muito bom, porque eu senti que essa região, né, do seio e tal, tava ficando um pouco seco. Inclusive, tava até... como se estivesse saindo a pele um pouco, sabe? Sente tão seco que tava, né. Então, por isso que eu comprei esse creme aqui, pra hidratar. Quanto ao repelente, ele falou que era importantíssimo usar. Então, eu tô usando, né, desde essa consulta. E eu comprei o Expose. Vou colocar aí a fotinho dele na tela, que eu esqueci de trazer aqui. Mas ele é um repelente sem cheiro e hipoalergênico também. Quanto ao meu humor, eu acho que eu nunca estive tão bem, porque afinal de contas, eu não tô tendo TPM, né, todo mês. Então, eu tô mais tranquila, sossegada agora. Até meu marido disse que eu tô muito meiga. Tô muito, muito meiga. mesmo. E que ele tá adorando essa face. Então, gente, eu esqueci de contar também como eu descobri o sexo do bebê. Quando eu completei 10 semanas de gestação, eu fiz aquele exame que chama Determinação do Sexo Fetal. Que é a sexagem fetal. E aí que eu descobri que era menino. E aí eu já contei pra vocês, né, que eu fiz aquele vídeo. Bom, é o primeiro presente do Isaac veio nessa sacola aqui, nesse saco com essa fita bem bonita. E eu achei lindo, gente. Olha, é uma manta. Ela é assim, olha. Ela é bem grandona aqui. Tamanho de uma manta, né? E ela é toda trabalhada. Olha, gente, e é feito à mão. Vou mostrar pra vocês, olha. As cores, né? É um turquesa, um azul clarinho e amarelo. E ela é feita à mão e é de lã. Bem quentinha, já que o Isaac vai nascer no frio, né? Então, ó. Linda, né? Agora, outro presente. Ele já tem roupa de rapazinho. Eu vou mostrar pra vocês. É um conjuntinho com essa camiseta polo aqui, ó. Deixa eu esconder aqui. Tá vendo? É uma camisetinha polo. E esse aqui é o shortinho. E pelo tempo aqui, né, de três meses, acho que vai dar pra usar tipo novembro, né? Já vai tá verão, já vai tá calorzinho. Então, vai dar certinho. E aí, eu ganhei também esse bóreo aqui. Olha. Ele é azulzinho e vem escrito príncipe, né? E tem essa coroinha aqui, né, de reizinho e tal. Achei lindo, gente. Olha que fofura. Já tamanho M. Lindo, né? E esse mijão aqui também. Olha. Que é o conjuntinho, né? Com o bóreo. E ele é azul também. E aí, eu ganhei também meinha. Olha. Ainda tá no plástico, gente. Eu não vou abrir agora, né? Só quando eu comprar a cômoda na guarda-roupa, aí eu vou abrindo e tal. Pra ir guardando. Mas aí, ele é assim, ó. A meinha. É RN, recém-nascido. Olha, gente, que tamaninho. E a outra. Essa aqui é azul, lisa. Que também é de recém-nascido. E aí, eu ganhei também esse aqui, ó. É tipo o sapatinho, mas é meia, sabe? Mas é no formato de sapatinho. E é assim... Opa. Que é assim, gente. Olha. Olha que lindo, gente. Que fofura. Olha. É tipo... É como se fosse o sapatinho, assim, mas é meia, sabe? Então, eu acho que deve ser bem confortável. E aí, mais presentes. Esse aqui também é uma... Uma roupinha, assim, pra usar quando ele estiver maior. Já é uma... A roupinha de rapazinho, que eu digo, né? Ó. É uma camisa, tá vendo, gente? Que linda. Xadrezinha. Eu amei. Esse tom azul, verde, né? E aqui atrás, ó. Bordado. E o shortinho, né? Que é conjunto. Ele é azul marinho. Olha. Lindo, né? E... O outro presente... É o macacãozinho. Vermelho e azul. E ele é assim, gente, ó. Tá vendo? Ele é um macacão de plush, né? Quentinho, vermelho. E aqui em cima, ele tem um colete, tá vendo? E esse colete, ele sai. Dá pra usar com outras roupas também. Isso que é legal. E aí, no colete, tem esse capuz, ó. Todo decorado dentro, tá vendo? Agora, gente, eu vou mostrar o que eu comprei. A primeira roupinha que eu comprei, eu comprei lá na Riachuelo. E na Riachuelo, agora, tem um cantinho lá da Carters. E... Então, eu passei lá e comprei algumas peças. Peças básicas. Quando eu comprei, eu não sabia que era menino, né? Então, eu comprei tudo assim, é... Neutro. Aí, eu comprei esse bóre, né? Esse é o tamanho de três meses, até três meses. E ele é branco. E ele vem num kit com quatro bóres desse. Então, é legal que eles fazem esse kit. E se você dividir no valor, acaba compensando sim. Que sai em conta, né? Eu li num blog, não sei se é verdade, né, gente? Que sou mãe de primeira viagem. Que as roupinhas da Carters, elas dão uma esticada, então, não perde tão rápido, né? O bebê pode usar por mais tempo. Vamos ver se é verdade. Aí, eu comprei também, nesse mesmo dia, duas calças. Tipo, mijão? É, não sei. Esse aqui é cinza, ó. E esse aqui, ele não é fechado no pé. Ele é abertinho. E esse aqui, que é igual, só que é branco. E esse aqui é no tamanho RN. Isso aqui, ele é bem pequenininho, né? E aí, nesse dia, eu também comprei um kit lá, com um bóre. Aí, ele vem esse bóre aqui. Esse aqui é de RN também. Ele é branquinho, e a diferença é que ele tem o desenho de uma ovelhinha. E aí, ele vem com outro bóre. Esse é de manga comprida, ó. O que eu achei legal, que aqui no punho, ele fecha assim, ó. Ele não precisa pôr luva no bebê, que aí ele fecha, aí fica com a mãozinha quentinha. Esse aqui, ele já é cinza. E aqui já tem uma frase, né? Eu amo mamãe. I love mommy. E, nesse kit, vem a calça também, que é assim, olha, pequenininha, listrada, cinza. E aqui, na parte de trás, ele tem, é... bordado aqui uma ovelhinha, onde vai ficar a bundinha toda fofinha com a fralda. Tem a ovelhinha. E aí, na cartas, eu também comprei mais dois kits de roupa. É assim, de vez em quando eu vou lá, e aí eu passo lá pra ver se tem novidades. Aí, quando tem novidades, eu acabo comprando alguma coisa ou outra. Aí, eu comprei esse aqui, gente. Esse aqui já é maiorzinho, tá vendo? Ele tá escrito aqui, que é pra usar de três a seis meses. E eu calculei aí, vai dar pra usar no Natal. Dá pro Isaac usar já no Natal, esse aqui. Vem com essa camisetinha, e esse macacãozinho aqui, ó. Que imita jeans, mas não é. É um pano bem molinho, confortável. É assim. E aí, eu comprei esse outro kit aqui, que é de três meses. Ele vem... Olha, gente, eu ainda nem tirei, tá vendo? As etiquetas, não tirei nada ainda. Tá guardado aqui no cantinho, aqui em casa. Então, ele vem... Essa camiseta aqui, com esse passarinho. Aí, vem a calça, azul listrada. E aí, por último, vem esse bode aqui, ó. Estilo marinheiro. Numa loja de bebê aqui da minha cidade, que chama Corita Baby, eu comprei dois macacãozinhos de pluche. Ele é no tamanho M, mas a moça disse que equivale a um P. E ele é assim, gente. Bem bonitinho, lindinho. E ele é no estilo também de marinheiro. E o outro que eu comprei nessa mesma loja, é esse macacãozinho aqui. Ele já é menorzinho. Tá vendo? Ele é M, mas ele é um M pequeno. É que nem a moça falou mesmo. É tipo um P. E na PB Kids, eu comprei algumas coisas também. Eu comprei esse termômetro aqui, ó. Para banho. É pra você ver a temperatura da água, né? Na banheira, ó. E ele tem o formato aqui de peixe. E aí, eu comprei também esses cubinhos divertidos aqui. Eles são, né? Lógico, criança maior, né? Tanto que tá aqui na foto. Mas eu comprei. Eles são de silicones e vêm com números, animazinhos, né? Nos cubos, cores. E tá, ele pode não usar agora, né? Quando nascer, mas dá pra enfeitar também o quarto. E aí, lá, eu também comprei chupetas. Eu já comprei três chupetas do tamanho de 0 a 6 meses. A primeira é essa aqui, da NUC. Olha, gente. Tá vendo? Ele tem todo o desenho de carro. E eu acho lindo. Eu acho a coisa mais linda beber com chupetinha. Aí, eu comprei essa outra chupetinha aqui, ó. Também de 0 a 6 meses. Também é da NUC. Essa aqui já é toda azulzinha. E a outra chupetinha que eu comprei vem nessa caixinha aqui, que é legal pra guardar chupetas, né? É da marca Chico. E ela é assim, gente. Uma graça. Bem pequenininha. Olha. Vou fazer assim, né? Que dá pra ver melhor. Bem pequenininha, gente. É muito pequenininha. Olha o biquinho da chupeta. Uma graça. E por último, na PB Kits, eu comprei uma mamadeira da marca MAM. E a mamadeira é assim, ó. Olha, gente. Que linda. A mamadeirinha. Ela é pequenininha. cento e... Acho que é cento e... Trinta ml. E o que eu achei bem legal dela, o que eu achei interessante, é que essa parte aqui sai, aí você coloca o bico aqui da mamadeira aqui, coloca a água e leva no micro-ondas. E aí, você esteriliza, né? Ela é auto esterilizável. É isso que eu achei legal. Aí, eu comprei uma só. Depois, se precisar, a gente vai comprando, né? Depois. E aí, eu já comprei um bico extra também. Ó. Da mamadeira. Na Gap, o Alexandre comprou um body. Isso aqui já é comprinha do Alexandre. Ele comprou um body. Ele é simplesinho assim, ó. Mas ele é lindo. E vem escrito, I love my daddy. Que é, eu amo meu pai. Na loja da Phuket, eu comprei meias. Eu comprei essa aqui, de 0 a 4 meses. E ela é linda. E... Tá escrito assim, gente, ó. Mom mais daddy. Mamãe mais papai. Igual a me. Lindo, né? E o outro que eu comprei, esse aqui, que ele é um parzinho. Aqui, é um par de meias. E aqui, é um par de luva. A meia, ó. Já tem o espacinho do calcanhar, né? E a luva já é retinha. E eu achei linda, assim, a combinação. E agora, a minha última compra. Que foi segunda-feira. Eu fui nessa loja aqui, ó. Vim Vivente. Tá uma loja... Eu acho que ela é uma loja nova, no Shopping Tamboré. E aí, eu comprei o macacãozinho. E dei uma olhada no que eles vendem lá. E eu achei muito legal a saída de maternidade deles. Eu acho que eu vou comprar lá. Achei muito lindo. Mas, dessa vez, eu só comprei esse macacão aqui, ó. Ele é no tamanho... Ele é no tamanho RN. Eu ainda tô comprando RN, porque eu também não tenho muitas coisas ainda, né? Eu achei lindo, gente. Esse tom de azul é de plush. E aqui, ó. Com o desenho, né? O bordado do pinguim. Achei uma graça também. E na loja da Tip Top, eu comprei um macacão. Muito lindo. Muito fofinho mesmo. Porque ele vem com uma toca. E o macacão é esse, gente. Nessa cor que eu achei linda, que é um cinza mais escuro. E é da coleção nova, da Tip Top. Então, se alguém quiser ir lá, né? Com certeza vai ter. O macacão é esse aqui. Eu não sei como que vai estar aí na tela pra vocês, mas ele é um cinza escuro. E tem esse desenho aqui, né? De cachorrinho, carrinho. E ele é assim, gente. Lindo. Eu comprei no tamanho P. E aí, olha só que graça, gente. É a toca que vem junto pra combinar. Olha. Lindo, né, gente? Eu amei essa cor. Eu tô adorando o cinza. Acho que eu vou comprar bastante coisa cinza também. Então, pessoal, foi esse o primeiro diário de gravidez. Quando eu completar... Quando eu terminar, né, o quarto mês, eu volto aqui pra falar do quarto mês. O vídeo ficou um pouco longo. Vocês me perdoem. Mas é porque eu quis conversar um pouquinho mais. Mas os próximos serão mais curtos, com certeza. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal. Pra ficar por dentro das novidades. Não esqueçam de deixar o like. Que assim me ajuda muito na divulgação. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau.